Olá, bom dia! Hoje, domingo, dia 6 de março, o AgroRecord está começando. Que bom estar na sua companhia nesta manhã de domingo. E olha, preparamos um programa muito especial para você. Veja só o que a gente preparou. Vamos falar sobre uma paixão do brasileiro e também de muito estrangeiro. É o Bom e Velho Cafezinho, que, gente, está muito caro, viu? A gente vai mostrar porquê e também destacar a qualidade e a boa produtividade do café do Cerrado Goiano e na região do entorno de Brasília. Produtores aceleram as máquinas no campo para terminar o plantio da safrinha. Estão muito otimistas que vão ter uma boa colheita de milho este ano. Belas e lucrativas, vamos falar sobre o crescimento surpreendente do mercado de flores no Distrito Federal. Produtivas e muito inspiradoras, o Dia Internacional da Mulher está chegando. E nós preparamos uma reportagem especial sobre a força feminina no agronegócio. Eu não te falei que estava imperdível? Então vem com a gente, que o AgroRecord está começando. Mais uma vez, bom dia para você que está no campo ou na cidade acompanhando a gente. Olha só, a gente já começa falando de um produto que a maioria do brasileiro ama, o café. Eu mesma não dispenso aquele cafezinho preto bem esperto, quentinho principalmente para me despertar todas as manhãs. Mas você percebeu que o preço do quilo está lá nas alturas? A explicação é de que o grão é cotado em dólar e para complicar ainda mais, teve geada que prejudicou a produção em algumas regiões do Brasil, como em Minas Gerais. Mas olha, eu tenho boa notícia, viu? Aqui da nossa região, a qualidade do café produzido em Goiás é uma das melhores do país e este ano o Estado tem previsão de grande fartura na colheita do grão. O Leonardo Gonçalves mostra para a gente. Quem é que não gosta de um bom e velho cafezinho coado bem cedo para esquentar? Depois do almoço vai bem. E tem gente que bebe café a qualquer momento do dia. Tem café de todo jeito, expresso ou os mais requintados. Pois é, quem é amante do café e também a dona de casa percebeu que o preço disparou. Está bem mais caro. E isso deixou muita gente assustada. De agosto até antes do final do ano, a gente comprava antes de R$ 10,00 um pacote de meio quilo. Agora está até R$ 25,00. Mas essa semana nós andamos e achamos mais em conta. Para os espertinhos ainda tem uma saída, pagar menos. E claro que nós vamos buscar informações sobre o que causou o aumento do valor desse companheiro do dia a dia de muitos brasileiros. Para saber o que está acontecendo, visitamos uma das maiores indústrias processadoras de café em Goiás, que fica no Daia, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Aqui se utiliza duas variedades do grão, o Conilon e o Arábica. Para se ter uma ideia, esse torrador gigante nem está operando na capacidade máxima. E atualmente tem torrado mais de 33 mil quilos de café por dia. É que tudo aumentou, o consumo do brasileiro e também a exportação. Mas o preço não ficou atrás e disparou. Essas bags enormes estão cheias de grão de café. Mas toda essa quantidade foi comprada com alto valor. Olha que o grão vem para cá in natura, do jeito que o produtor colhe e manda para a indústria de processamento. Em julho de 2021, a saca de 60 quilos estava sendo negociada a 179 dólares, o que equivale a cerca de 924 reais. Mas em janeiro deste ano, a mesma saca de 60 quilos saltou para 307 dólares, o que representa quase 1.600 reais, um aumento de 119%. Está tendo uma grande demanda pelo café e a oferta deu uma diminuída. De acordo com as variações de custo de produção e as variações climatológicas que tiveram, você tem um aumento no custo. E logicamente, isso afeta todo o mercado de café e consumidor final também. Esse aumento é causado por alguns fatores. A gente teve uma geada aí nas últimas produções de café, que logicamente diminuiu a oferta, e um aumento da demanda do consumo asiático. Então, logicamente, você exporta mais. E olha que o café é classificado antes mesmo de fechar a compra, e também depois, quando o carregamento do lote chega à indústria. Quando vai fazer a parte de negociação de café, a gente obviamente já recebe uma amostra daquela safra que ele trabalhou, tipo, eu tenho essa safra e eu trago uma amostra para oferecer esse café para você. Nessa classificação, a gente já, olha, esse café me atende, então eu vou negociá-lo e vou comprar. Quando a carga chega, a gente tem a amostra também que chega e a gente faz a nossa separação da amostra também. Essa indústria processadora produz seis marcas bem conhecidas de café. Vai do mais requintado, vamos dizer, aquele mais encorpado, com um bom valor comercial, ao café com um amargo mais acentuado. Ah, a torra do café também influencia no sabor. A torra, você faz a parte de retirada de água, e você faz também a parte de caramelização do açúcar que contém no café, além de disponibilizar os óleos que ali pertencem. O Boletim Agro em Dados de fevereiro deste ano da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que a cultura do café ganhou um destaque especial na estimativa da safra 2021-2022. Goiás é o sétimo no ranking entre os estados produtores deste grão. A expectativa é que neste ano a produção chegue a 15 mil toneladas, um aumento de 7% em relação à safra passada. Principalmente porque o ano passado, a safra passada, foi um ano de bienalidade negativa, ou seja, uma queda na produção. E esse ano a expectativa é de bienalidade positiva. O estado de Goiás é o sétimo maior produtor de café do Brasil, porém, a sua produtividade está sempre entre as maiores do país, e também a sua qualidade é provada, porque quem compra o café goiano são os maiores players de mercado, como Estados Unidos, Alemanha e Itália. Então, o café goiano é produzido com muita qualidade, tem uma competitividade muito grande no mercado nacional e internacional. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café, a ABIC, nós consumimos anualmente 81 litros desta bebida. É muito! Calma, isso equivale a 4 xícaras por dia. E vamos ser sensatos, o brasileiro gosta de café, mas não supera o consumo de outros países. Mas a pergunta que você, que está em casa, quer fazer é a seguinte, o valor do preço do café vai cair? Vai reduzir? A expectativa não é abaixar. Pode ser que ela estabilize, mas abaixar não é as especulações de mercado que a gente está tendo. Já o produtor de café, o que está achando dessa alta? Com custos cada vez mais altos, o aumento no preço para ele tem sido suficiente para garantir o lucro? Sim, o aumento do café e a alta do café foi vantajosa para nós, porém o custo do produto hoje está bem elevado devido ao câmbio alto. Tiveram alguns produtores da região do Cerrado Mineiro também que sofreram bastante com a geada, que creio ter sido um dos fatores da alta do café também. Só que hoje, graças a Deus, a gente não teve esse problema. A gente produziu bem o café e tivemos uma boa produtividade no ano de 2021. Você viu, né, gente, o aumento do café? Olha só, mais de 115%. Está muito caro. E aí é uma paixão do brasileiro. Qual que é a alternativa? Diminuir um pouquinho o consumo seria uma delas e, claro, começar a valorizar mais o que é produzido aqui na nossa região. Você viu a boa qualidade do café que é feito aqui no estado de Goiás, no entorno de Brasília também. Então vamos valorizar o que é nosso e a gente deixa o dinheiro aqui também. E olha, estamos na época da rotação da cultura da soja para o milho aqui no estado. Mas antes de entrar na safrinha, os produtores precisam ficar muito atentos com a ferrugem asiática, já que Goiás foi o que mais teve números de casos da doença que ataca as plantações de soja. E a região sudoeste do estado chamou bastante atenção. Vamos conferir. O monitoramento da ferrugem asiática é feito diariamente e em todo o Brasil pelo consórcio antiferrugem. Coordenado pela Embrapa, é que a doença preocupa produtores de norte a sul do país. E essa informação, ela colabora bastante para determinar medidas de controle adequada para aquele momento. Caso tenha que fazer mais algumas estratégias, alterar algum tipo de produto a ser utilizado, os intervalos entre as aplicações. Então isso aí é muito importante. E para ele não esquecer principalmente do uso de fungicidas, muitos sítios, associados a que os de sítios específicos. que a partir do momento da ocorrência da ferrugem, ou mesmo antes, é muito importante a associação desses produtos para impedir que ocorra um avanço e consequentemente ter um melhor controle. Foi na região centro-oeste do Brasil que as atenções ficaram direcionadas. é que na última atualização, eram 154 casos de ferrugem asiática no Brasil em 11 estados. E Goiás ocupa o primeiro lugar, com 69 deles, ou 44% do total. O destaque fica para Rio Verde, no sudoeste goiano, que tem metade dos casos do estado. Em algumas regiões, aqui para nós, por exemplo, sudoeste e Goiás, essa safra nós tivemos aí uma semeadura um pouco mais concentrada. Ou seja, a janela de semeadura foi mais curta. Isso colaborou também, e colabora bastante aí para o manejo da doença. Quando a gente compara aquele ano, que a janela de semeadura é um pouco mais extensa. Então, os últimos plantios acabam sendo penalizados. Rio Verde se destaca, Rio Verde não, eu diria o sudoeste goiano, a gente não pode chegar só a Rio Verde, porque nós fizemos análise para todo o sudoeste goiano, porque nós já temos essa tradição no monitoramento. Apesar de nós reduzirmos, no ano de 2022, o tempo que nós percorremos com o laboratório de fitopatologia, nós, como se diz, fizemos um número muito maior de análises. Então, proporcionalmente, nós trabalhamos num período muito curto, mas com muito mais eficácia e eficiência, tanto para o lado do laboratório, quanto para o lado do setor produtivo, que nos demandou nessa situação. Na região sudoeste, o acompanhamento foi feito por este laboratório, montado no Sindicato Rural de Rio Verde. Produtores de toda a região puderam trazer as suas folhas. O Vilmar foi um deles. Logo no começo das análises, conversou com nossa equipe e fez questão de monitorar a doença. é que em 2002, o produtor perdeu 60% da lavoura por causa da ferrugem asiática. É uma ferramenta a mais para nós, agricultores, porque a gente faz a aplicação dos produtos corretamente, dentro de tais intervalos, mas se não houver o monitoramento, para talvez a gente estar vindo antecipar uma aplicação, e para cercar uma doença, que no caso a ferrugem asiática, precocemente, pode ocasionar um dano devastador. Mesmo com tantos casos em Goiás e na região sudoeste, o importante é que os produtores não tiveram grandes prejuízos. Nós conseguimos passar a ferrugem asiática ilesa nesse momento, mas isso foi graças a quê? Primeiro, há o nosso produtor rural que já está muito mais profissional que aquele há 10 anos atrás. E segundo, monitoramento. Agora a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. Produtores rurais estão preocupados com os efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no agronegócio brasileiro. Um desses efeitos é a queda na oferta de insumos importados e que deverá elevar ainda mais os custos de produção no setor. Vem comigo acompanhar então na matéria. O Brasil é uma potência na produção de alimentos. E parte desse sucesso no campo se deve ao uso de fertilizantes. Os fertilizantes já estavam mais caros por causa da alta do dólar e a pandemia, que dificultou a logística mundial. Agora, surge uma nova preocupação para os produtores rurais brasileiros. É que vem da Rússia quase um quarto dos insumos consumidos aqui no país. E o conflito com a Ucrânia pode dificultar e encarecer a chegada desses produtos por aqui. O primeiro impacto direto e mais de curto prazo é a questão cambial. A guerra levou o valor do dólar em todo o mundo e no Brasil não foi diferente. Com isso, muitos insumos que são importados passam a ter um valor mais elevado. Todo esse aumento de custo de produção acaba de uma certa conta refletindo na oferta do produto e diretamente no preço final. Então, por ser uma cadeia, a gente fala que o água são cadeias produtivas, são complexos, água industriais, todo esse aumento de custo acaba de alguma forma chegando no consumidor. A médio prazo e dependendo da evolução da guerra, pode faltar produto. Em especial, o Centro-Oeste, com suas grandes fronteiras agrícolas de solos um pouco mais pobres, tem uma demanda muito grande por fósforo e potássio. O potássio é o principal ponto de preocupação. O fósforo também temos preocupação, todos subiram muito desde o final do ano passado, mas agora a gente tem minas jazidas no Brasil, a gente é menos dependente de importação na questão do fósforo. Mas o potássio e a ureia também, que é muito utilizada no milho, o Brasil, que é um grande produtor de milho mundial, vai ter grandes problemas e é muito séria a situação. 85% dos fertilizantes consumidos no Brasil são importados. Achar outro fornecedor pode não ser tão simples. Não apenas como agricultores, mas como seres humanos, uma guerra nunca trará resultados positivos ou agradáveis para quem quer que seja. Mas quanto à nossa atividade, nós podemos ter impacto, sim, na distribuição global e fornecimento global de alimentos. A própria Ucrânia é um grande produtor de milho, de trigo. Podemos ter elevação de fretes marítimos, explosão na inflação global. Então, eu acredito que quanto mais rápido essas tensões forem dissipadas, melhor para o mundo todo, melhor para a agricultura, melhor para o alimento, para o fornecimento mundial de alimentos. É uma combinação que preocupa. Dólar alto e aumento de custos influenciam diretamente no preço das chamadas commodities agrícolas, uma espécie de cotação global de produtos como a soja e o milho. Grãos que são a base de produtos industrializados e das rações do boi, do frango e do porco, por exemplo. E a guerra do outro lado do mundo pode ter impacto direto na mesa do brasileiro. Todos nós vamos ser impactados, em maior ou em menor grau. Se você é um produtor de tomate no Brasil, de carnes na Argentina, se você mora em Nova York ou se você mora na Europa, você vai ser impactado. A Demar é gaúcho e veio para Goiás na década de 90 produzir soja, que hoje é o principal produto do agronegócio brasileiro. Soja que depende muito de fertilizantes. A safra desse ano já está sendo colhida. A preocupação é com a próxima. Para você produzir um frango, você precisa de farelo de soja. Para você produzir qualquer tipo de carne, um boi confinado, tudo você depende de produtos agrícolas. É milho, é soja, é farelo da soja. Então, isso compõe todo o sistema. O pãozinho que você come todo dia, vai na parificadora, ele vem de um trigo. A Ucrânia hoje é o segundo maior produtor de milho, o segundo maior produtor de trigo. E claro que isso vai afetar a produção da Ucrânia, que abastece os mercados europeus. E somado também à quebra de safra no sul do país, no Brasil, na Argentina e no Paraguai, nós vamos ter uma oferta bem mais reduzida de produtos agrícolas e, consequentemente, é oferta e demanda. Então, nós teremos, provavelmente, uma alteração de preço. Na semana que passou, foi celebrado o Dia da Vida Selvagem. Para chamar a atenção para a importância de toda a natureza presente na floresta, em Anápolis, um grupo formado por estudantes de medicina veterinária e também servidores da prefeitura, teve uma excelente iniciativa. Olha só que bacana, gente! Esse ano, a data teve como tema florestas e meios de subsistência sustentando as pessoas e o planeta. Uma forma de destacar o papel central de florestas para o sustento de uma imensa variedade de espécies, de plantas, animais e centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. E para lembrar esta data tão importante, depois de dois meses de reabilitação, um gavião que foi vítima de caça foi devolvido ao habitat natural. Ele é uma ave de rapina, se alimenta no período diurno, e ele é bastante comum em todo o Brasil. A sua distribuição geográfica vai desde o México até a Argentina em todo o Brasil. E agora é hora do quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. As mulheres estão investindo em qualificação e assumindo diversos papéis no campo. E hoje não tem essa de pilotar trator e coletadeira ser só um trabalho para o homem, não, viu? Por isso, os custos do Senar Goiás nas áreas de operação e manutenção de máquinas agrícolas têm conquistado cada vez mais o público feminino. Lugar de mulher é onde ela quiser. E muitas escolheram e estão escolhendo o agro. A Graziella de Piracanjuba, por exemplo, não tem essa de serviço pesado, não. Ela passa horas gradeando a terra para plantar e quando a sódio está no ponto, assume o comando da colheitadeira. Mas esse serviço de homem é pesado. Hoje não é. Hoje as mulheres podem e devem estar no campo até mesmo por a gente ser mais detalhistas. E hoje não há peso. Então tem técnicas que você dá conta de arrumar qualquer tipo de maquinário ou dirigí-lo. As mulheres vêm abrindo caminho no campo. O Senar Goiás oferece vários cursos para que elas encontrem a direção correta e fiquem cada vez mais empoderadas dominando essas máquinas cheias de tecnologia. Eu fiz o curso de treinamento e manutenção de implementos agrícolas e também fiz o de colheitadeira. Precisei aperfeiçoar e foi no Senar. Foi onde eu tive o meu apoio. E no Senar Goiás, as mulheres não têm vez só fazendo os treinamentos. Uma das estruturas que ajudam a romper as barreiras do mercado de máquinas agrícolas é a Elaine Freitas. Ser instrutora do Senar é uma satisfação muito grande e ministrar um treinamento na área de máquinas agrícolas, atividade realizada em sua grande maioria por homens é muito gratificante, pois acredito que eu posso servir de exemplo e inspiração para que outras mulheres venham trabalhar no campo. O treinamento que a Elaine ministra, Operação de Máquinas e Implementos em Plandio Direto ainda causa espanto nos homens que geralmente esperavam um instrutor. Geralmente, eles ficam bastante surpresos. Dizem até que esperavam um instrutor e não uma instrutora, mas sempre finalizam o assunto em muito bom tom, dizendo a seguinte frase que as mulheres dominarão o mundo. Especialmente no dia dedicado a elas, o Senar Goiás deseja um mundo de oportunidades e cada vez mais reconhecimento pelo trabalho das mulheres no campo. O marido da Graziella é só orgulho de ter uma parceira na Lida Diária da Fazenda. Quando ela estava fazendo os cursos no Senai, o pessoal ficava bem encantado de ver ela lá. Isso é muito importante, formação de sucessor, ou ter duas pessoas engajadas no que é o assunto da fazenda, tocando a produção para frente, com certeza, faz parte do negócio. Que precisa de pessoas e as mulheres podem ingressar neles, que é sucesso garantido. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Gente, vamos para o intervalinho. Deixa eu desejar um ótimo dia para você que está acompanhando a gente nesse domingo. Daqui a pouquinho vamos falar que os produtores aceleram as máquinas no campo para terminar o plantio da safrinha. E olha, estão muito otimistas que vão ter uma boa colheita de milho este ano. E ainda, belas e lucrativas. Vamos falar sobre o crescimento surpreendente do mercado de flores. Eu adoro. Você gosta? Pois é, deixa a casa num tom especial, né? É já, já. Não sai daí, viu? O Agro Record está de volta e que bom estar na sua companhia. Meu amigo, minha amiga, você que está no campo, na cidade, olha, vem com a gente para ficar bem informado sobre o mundo do agronegócio que, inclusive, você pode fazer parte, viu? Um excelente domingo para você e para a sua família. Olha só, o plantio do milho safrinha já está bem avançado em Goiás. Para a safra 2021-2022, a estimativa da Conab é de um aumento de 64% na produção, podendo chegar, olha só, a mais de 11 milhões de toneladas. O repórter James Matheus mostra como está o plantio na região sudoeste do estado. Vamos lá conferir? Encerrada a colheita da soja, o bonzaga Afonso já corre com o plantio do milho safrinha. Até porque, na fazenda dele, esses dois processos atrasaram. Tudo por conta das constantes chuvas que caíram na propriedade durante o mês de fevereiro. teve um atraso de uns cinco dias para começar a colher, colhia, parava, colhia, parava, com isso se atrasa no plantio do milho também. Segundo previsão da Conab, este ano, a área plantada com milho safrinha no Brasil deve crescer 5,7% em relação à safra anterior, passando de 14 milhões e 900 mil hectares para 15 milhões e 800 mil hectares plantados. Já a produção deve dar um salto ainda maior, 42%. Em 2021, foram colhidos 60 milhões e 700 mil toneladas de milho. Para este ano, a expectativa é de produção superior a 86 milhões de toneladas. Em nível estadual, Goiás também deve ter saldos positivos. Na área plantada, o aumento deve ser de 4%, passando de 1 milhão e 600 mil para 1 milhão e 700 mil hectares. Já na produção, o milho safrinha deve ter aumento ainda mais significativo, de 64%. No caso de Goiás, Goiás, houve um incremento também diário e também o que se espera é uma produtividade maior. O estado de Goiás na safra passada teve bastante queda, tanto que ficou em torno de 6,7 milhões de toneladas. O que se espera agora é que o Goiás atinja mais do que 11 milhões de toneladas de milho, o que é bastante importante para aquele estado importante para o Brasil também. Somente o Gonzaga já plantou 100 hectares com o milho safrinha, mesma quantidade diária plantada com soja. A previsão para início da colheita é entre 15 de julho e 1º de agosto. A expectativa é de colher 130 sacas por hectare, mas claro que tudo isso vai depender das condições climáticas. agora o plantio está feito, está em perfeitas condições, o solo molhado, previsões de chuva boas, então agora é só manejar. Agora é que dá. O que é que a gente vai fazer o próximo passo? Vamos fazer adubação de cobertura, fazer um controle de ervas daninhas e monitorar. hoje se espraga que hoje a cigarrinha que ataca o milho bastante, essa vem causando o maior prejuízo do milho. Ah, e a gente deseja boa sorte para os produtores e que o tempo ajude muito, seja um tempo favorável para essa colheita do milho. E você reparou que as pessoas têm gostado cada vez mais de colocar plantas e flores em casa? E não é só impressão não, viu? Durante a pandemia esse mercado cresceu de forma surpreendente até porque as pessoas ficaram mais em casa. O Distrito Federal, por exemplo, se tornou um dos maiores mercados consumidores de flores do país e a nossa casa fica muito mais bonita e os produtores mais animados com as vendas. Vamos ver na reportagem da Carolina Rabelo. Há 22 anos, seu Nivaldo e sua esposa se encontraram no mundo das flores. E é um mundo de cores, formas e texturas diferentes. E quem olha assim de pertinho não tem como não se encantar. Desde então essa é a única renda da família e esse amor é passado de geração em geração. Começamos bem pequeno, aos poucos, quase fundo de quintal e fomos desenvolvendo e trabalhando, investindo e hoje já estamos com a terceira geração trabalhando dentro da propriedade do nosso trabalho de produção. Porque a gente gosta e desafiador também, que é um segmento que a gente está sempre buscando caminhos, não existe caminhos prontos muito no nosso segmento, então é bem desafiador. Essa é uma das áreas de produção do seu Nivaldo. Aqui nesta estufa ele trabalha com os dois tipos de segmentos de plantas, as flores e as folhagens. Atualmente ele produz uma média de 45 espécies. Quase sempre para ambientes internos das casas, plantas de sombra e plantas para a área interna dentro de casa, flor para a área externa. De Brasília realmente é um mercado forte, per capita, tem suas limitações também, mas é um excelente mercado. A gente tem tido um bom retorno com o trabalho de flores aqui. E os dados do setor são positivos. Segundo a Emater, o Distrito Federal é o maior mercado consumidor de flores per capita do país. Ou seja, enquanto os moradores de outros estados gastam uma média de R$ 26,00 com flores, por aqui os brasilienses gastam cerca de R$ 44,00. Nós somos sim o maior consumidor de flores e plantas ornamentais do país. Por tamanho de unidade da federação, isso é muito importante, é muito significativo. Uma população de próximo de 3 milhões ser o grande consumidor de flores ou o segundo maior mercado consumidor de flores. Na verdade, São Paulo é o maior produtor e o maior consumidor. Nós estamos aí em segundo lugar no consumo de flores. E esse mercado das plantas também ajudou muita gente durante a pandemia. Profissionais da área de arquitetura perceberam que as pessoas estavam mais frágeis por causa do isolamento e que ambientes mais agradáveis poderiam amenizar esse sentimento. Arranjos de flores foram escolhas assertivas, pois são rápidos e fáceis de providenciar. Sabemos da importância de trazer o verde para dentro de casa, proporcionando felicidade, tranquilidade, calma, bem-estar para pessoas é tudo de bom. Segundo o técnico da Emater, aos poucos o setor vem demonstrando sinais de recuperação. Nós estamos mostrando para os produtores a possibilidade de trabalhar com flores que possam ser atrativas. A pandemia nos obrigou a enxergar isso. E essas flores que são atrativas para abelhas, borboletas, beija-flores, elas têm uma janela de comercialização crescendo. E é isso que a gente está mostrando para os nossos produtores. Vamos vender flores que não sejam apenas para ser apreciadas como ornamental, mas que elas possam ser comestíveis, que elas possam ser aromáticas. E por aqui o otimismo está em alta para 2022. Nossa expectativa é expandir o mercado, não só o mercado local, como nós somos dedicados praticamente só ao mercado local. Então nós começamos o trabalho de exportar o nosso produto para outros estados. Ai, gente, como as flores elas enriquecem o ambiente, né? E que bom saber que virou uma oportunidade de negócio lucrativo para muita gente, principalmente nessa pandemia que acabou inovando, trocando de área e tem sido muito bem aceita nas casas. Está vendo? Até os profissionais têm trabalhado mais para poder deixar um ambiente mais colorido, mais florido, têm apostado nas flores, principalmente as naturais, porque trazem vida, né? É respiração, é oxigênio, é vida para dentro de casa. Que bom! Então, muita prosperidade para esses produtores. E olha, agora a gente vai falar de oportunidades, vamos lá com a gente dar uma conferida nos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. em Lusiânia, a gente tem aí o curso de produção artesanal de móveis de bambu. Período é de 8 de março a 11 de março. Mais informações, Sindicato Rural de Lusiânia. Tem mais oportunidades aí na sua tela, curso do Senai da Molândia, trançados em couro. Período é de 14 de março a 18 de março. Mais informações na Federação da Agricultura de Goiás. Mais oportunidades em Aparecida de Goiânia, Jardinagem, período de 14 de março a 16 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Goiânia e também sobre esse e outros cursos no sistema faeg.com.br barra Senar. Vai lá e agarra já essa oportunidade, viu? Você conhece a Hora Pronobis? Nome difícil, né? Mas olha, é uma planta tão rica em proteína que é chamada de carne verde. Por conta da quantidade de nutrientes, essa planta tem sido usada como reforço na merenda escolar, por exemplo. E é claro, virou uma importante fonte de renda para quem produz. Vamos ver na reportagem. Uma farinha mágica não tem sabor, mas é cheia de nutrientes. É a farinha de Hora Pronobis, que está sendo usada para enriquecer a merenda em escolas e creches de Itapema. Aqui a planta comestível, que tem um alto índice de proteína, é usada no preparo de receitas como bolos e até patês. E os alunos adoram. Está gostoso esse pão? Uhum. Está muito gostoso. Você não consegue nem parar de comer, é isso? Uhum. A criatividade fica por conta de quem comanda a cozinha da escola. Neste centro infantil, o merendeiro é o José Pedro. Ele faz lanches e refeições para 120 alunos e tem uma tarefa difícil, agradar o paladar dos pequenos. A prefeitura de Itapema, já há seis anos, ela trabalha com a farinha de Hora Pronobis. Tenho algumas receitas, tenho bolo e pão que já veio do sítio, que eles adquirem essa farinha. E eu adaptei outras receitas, que é um patê de grão de bico e um requeijão também, que eu finalizo ele com a farinha de Hora Pronobis. A farinha de Hora Pronobis usada nas escolas de Itapema é comprada pela prefeitura direto do sítio Flora Bioativas, especializado no cultivo de alimentos orgânicos e plantas alimentícias não convencionais, as panques. Esse sítio fica no sertão do Valongo, no interior da cidade de Porto Belo e tem 1.600 pés de Hora Pronobis. É uma referência no Brasil nesse tipo de produção. Aqui, a planta é transformada em cápsulas ou moída para virar farinha. Além de fornecer o alimento para as prefeituras de Tijucas e Itapema, o sítio também comercializa para todo o Brasil por meio da internet. A Hora Pronobis é de fácil cultivo e do plantio ao corte leva apenas três meses. Como a gente tem uma... os pesquisadores da Epagre e da Embrapa nos acompanham, isso sempre é verificado. então a gente sabe que a nossa Hora Pronobis aqui do Sítio Flora Bioativas ela tem 24% de proteína e aí tem o cálcio, tem o ferro, tem os aminoácidos, então isso é fantástico para as crianças. Gente, olha só o que um fazendeiro, um fazendeiro da Turquia resolveu fazer. Ele colocou óculos de realidade virtual em vacas. A intenção dele é fazer um teste para saber se elas produzem mais leite se acreditarem que estão num ambiente natural e agradável. O equipamento foi adaptado por um grupo de veterinários antes do uso. Segundo uma estimativa do fazendeiro turco, a tecnologia fez a produção diária de leite passar de 22 litros para 27 entre os animais que utilizaram os óculos. Olha só que demais essa experiência. Alta tecnologia no campo. Mais um intervalinho do AgroRecord não sai daí. Dá tempo de começar a preparar o almoço de domingo com a família. Daqui a pouco a gente vai para te mostrar uma reportagem especial sobre as mulheres no agro. Isso mesmo, produtivas e muito inspiradoras. Está imperdível, viu gente? Quem sabe você não anima e também entra no universo do agronegócio. É já já. AgroRecord de volta. Olha só, quando a gente pensa que já viu de tudo, ainda pode se surpreender muito, viu? A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de sementes de milho falsas no interior do Estado. A apreensão foi feita pelo Batalhão Rural da cidade de Pontalina, a 127 quilômetros de Goiânia. Foram apreendidos aproximadamente 1.400 sacos de sementes falsas avaliadas em mais de um milhão de reais. Um homem que teria anunciado a venda dos insumos falsos de duas empresas famosas no mercado agrícola e em um grupo de produtores rurais da região por meio de um aplicativo de mensagem. Ele anunciou. Daí uma pessoa desconfiou do golpe porque não está fácil encontrar tanta semente disponível assim no mercado. A pessoa ligou para uma dessas empresas que negou que seria responsável pela mercadoria. A polícia foi acionada e o golpe, graças a Deus, foi descoberto. Esse tipo de crime, além de lesar as empresas que detêm as marcas, também prejudica muito o produtor rural que já tem enfrentado tantas dificuldades para manter a atividade produtiva. O homem foi preso e a polícia civil vai investigar esse caso. Então, você já viu, olha só, desconfiou. A melhor coisa que você faz é justamente ligar e ver realmente se tem alguma coisa a ver a empresa com o anúncio, viu, gente? Não pode sair comprando sem antes conferir. Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado, começando pela cotação do milho. A cotação do milho já na tela, o preço médio semanal da saca é de 60 quilos. Em Acreuna, está sendo negociado R$ 86,50. Em São João da Aliança, a R$ 73,00. A variação da semana em Goiás é negativa de 0,37%. Agora, vamos para a cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 191,00 e Pameri a R$ 185,00. A variação da semana em Goiás é positiva de 3,71%. E tem ainda a cotação do boi, gente. Arroba aí a vista do boi. Em Cidade Ocidental, está sendo negociada R$ 303,00. Mozarlândia a R$ 308,50. Variação da semana em Goiás negativa de 1,34%. Você tem então a cotação. E agora chegou a hora do quadro que eu mais gosto. Por quê? Porque tem a sua participação. Chegou a hora do nosso quadro Agro Responde. A dúvida de hoje é sobre o cultivo de romã. Esse vídeo foi gravado na fazenda do Seu José em Córrego Douro. A família gosta muito de romã, mas não dá para aproveitar muitas frutas que dão no quintal. As romãs crescem bonitas e quando estão quase maduras já começam a apodrecer. A orientação sobre o que fazer nesse caso é do engenheiro agrônomo o Saulo Brox. Vamos acompanhar o que ele fala? Deu para identificar que a árvore estava muito cheia com muitos galhos. Então, o primeiro a se fazer era podar os principais e deixar as principais ramifurcações. Assim, a gente já consegue deixar de drenar a nutrição da planta. Porque a nutrição de planta da romã, das frutíferas, são baseadas em principais três fatores como sol, água e disponibilidade nutricional. Nesse caso da romã como o fruto estava um pouco mais podre na base, com muito abortamento de flores, isso se deve à deficiência de cálcio e boro que está diretamente relacionado a essa característica na planta. Uma simples calagem com aplicação de calcário, aplicação de pó de rocha no solo da planta já vai solucionar esse problema melhorando o pH da região e fornecendo cálcio, magnésio e outros micronutrientes para a planta. Pois é, respondido aí para o seu José, para a família dele, depois conta para a gente se deu certo. E você também pode mandar a sua dúvida, viu? Manda para a gente aqui, compartilhe o seu vídeo, sua foto. O importante é que você faça a imagem com o celular na posição horizontal para ficar bem legal o vídeo. Então a gente te espera, eu quero a sua participação aqui no Agro Responde. E olha só, gente, essa história, uma porca que caiu num telhado. Imagina o baita susto de quem estava dentro da casa. Isso foi em Londrina, no interior do Paraná. E acredite se quiser, essa não foi a primeira vez que um animal voador apareceu por lá, viu? Vamos conferir. O gado se partiu em vários pedaços. Foi só o tempo de todo mundo sair da casa e a porca despencou lá de cima. Caiu de uma altura aproximada de dois metros e meio. Do jeito que caiu, a bichinha andou alguns metros e já se deitou no quintal. Alimentamos, já damos água, tá aí, deitada, só descansando. Há cerca de sete meses, um cavalo caiu do telhado e foi parar dentro da casa. A gente já passou por essa situação por causa do cavalo, né? Que do nada, o cavalo desceu com tudo pra baixo. Então a gente já fica, nem dorme direito mais, a gente já não dorme mais direito à noite, devido a esses animais que ficam soltos. Quando você escutar algum barulho, já pensa que pode ser um bicho andando aí em cima. Sim, inclusive essa noite eu nem dormi mais, porque a gente fica com medo. A desconfiança é que esses animais venham de um sítio vizinho. Segundo elas, o problema é que os bichos vivem soltos. Depois de mais de 12 horas de ter despencado do telhado, a porca que estava deitada até agora, resolveu se levantar pra procurar comida. É, parece que a fome apertou e o bichinho se cansou de descansar. E pra quem diz que nada cai do céu... Aqui cai porco, aqui cai cavalo, daqui a pouco vai cair as cabras também, porque ainda tem cabra ainda. Gente, que perigo essa casa, né? Você viu, já caiu até cavalo. Os moradores devem ficar olhando pra cima pra esperar qual que vai ser o próximo animal. Mas que bom que a porca passa bem, né? Apesar do susto ali dos moradores. E na próxima terça-feira é Dia Internacional da Mulher. E a gente não pode deixar de destacar a importância da força feminina nessa nova realidade do mundo agro. Elas estão cada vez mais presentes em toda a cadeia produtiva e também nos altos escalões, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na nossa homenagem de hoje, três exemplos de mulheres que são a prova de que podemos ser produtivas e ao mesmo tempo somos muito inspiradoras. O universo até então predominantemente masculino, as mulheres vêm ganhando destaque. O último censo feito em 2017 aponta que 20% das propriedades rurais no Brasil são geridas exclusivamente por mulheres e quase 40% dividem a gestão com homens, como irmãos e maridos. A Cristiane faz parte desse dado. Ela, a irmã e a mãe cuidam de uma fazenda de soja e milho de quase mil hectares, fora a gestão de funcionários e tudo o que envolve o negócio da família. Elas vieram de sucessões masculinas e assumiram depois da morte repentina do pai. Meu pai faleceu em novembro, a gente tinha plantado, acabou de plantar a soja dele. E aí, a gente teria, então, a gente enfrentou todo um manejo até a colheita em fevereiro e aí aqueles questionamentos, será que vai conseguir, vai dar conta? Esse tipo de coisa. Então, assim, mas eu nunca dei muita moral para isso, eu sempre fui muito, deixa eu falar, deixa e vamos embora que o tempo e o resultado mostram. Mulheres, mais jovens, as irmãs Steinmet sentiram dificuldade no primeiro momento, já que tinham que comandar homens mais velhos e experientes na área. Mas elas mostraram para o que vieram. Desde que assumiram a fazenda, todo ano, a produção de safra de soja e safrinha de milho bate recorde. Eu escutava aqueles titi, aqueles mamulhos, eu falava assim, deixa eu falar, deixa eu falar, vamos embora. A gente mostra, o resultado mostra. Então é aquilo, é o conhecimento que gera resultado, que gera credibilidade. São oito anos batendo meta de produtividade, recorde, ano após ano, quanto a fato num argumento. A Camila também sentiu dificuldade de ser mulher no universo agro. aprendeu a montar muito cedo. Desde pequena, passava as férias nas fazendas da família, onde vivia em volta de gados e de cavalos. Aos 15 anos, começou a praticar hipismo clássico e aos 18, descobriu a modalidade dos três tambores, que se apaixonou e então decidiu se profissionalizar nos treinamentos. Nós temos que sempre estar fazendo acontecer, fazendo todo o percurso, fazendo toda a dedicação, todo o treino, para poder as coisas darem certo e termos resultados. Campeã pan-americana, nove vezes goiana e cinco vezes campeã em aparecida, Camila atribui esse sucesso a muita dedicação. E ela tem inspirado crianças, adolescentes e outras mulheres a se profissionalizarem no esporte. O que faz a diferença é como você lidar com os problemas, como a gente faz a caminhada para ter um resultado final melhor do que os outros. Então, faça o que os outros não façam, você vai ter um resultado diferente. Inspirar e ajudar outras mulheres a se inserirem no agronegócio é o lema da Cristiane. Ela e a irmã Adriane criaram a UMA, União das Mulheres do Agro, que já tem mais de 750 membros, no Brasil e mais seis países. Nossa rede, ela tem intuito básico de capacitação, que é levar para aquela mulher a capacitação profissional, o desenvolvimento pessoal, benefícios para as nossas integrantes, que são fornecidos através de empresas parceiras e o social muito forte, onde a gente leva para aquela que não tem condição que ela faça através da nossa rede. Mas aí você se pergunta, para eu ser uma mulher do agro, eu preciso ser uma herdeira? Ter nascido numa família que possui terras, propriedades? negativo. Aí você se engana, sabe por quê? Porque o universo do agronegócio, ele vai muito além do que a lida no campo engloba vários setores. A Clarice é um exemplo disso. Eu presto serviço para o Senar e uma coisa que me inspira muito dentro dessa minha profissão, que eu sou apaixonada, é em poder levar, demonstrar para o produtor rural que ele pode trabalhar no campo e ter uma qualidade de vida, tanto ele quanto a família dele. Então eu tenho que passar para os produtores, para a família, para as mulheres e até mesmo para as crianças e para os adolescentes, que essa área é uma área onde a gente pode trabalhar para contribuir com toda a produção alimentar do mundo. E do que mais ela se orgulha? Ah, claro, de ser mulher e estar inserida no universo do agro. É muito inspirador trabalhar no agronegócio, por ser mulher, ser jovem e trabalhar com pessoas de mais idade, mais velho e ver o quanto eles respeitam a nossa opinião, as nossas informações, a nossa técnica, o quanto eles têm segurança naquelas informações que a gente passa. São Clarices, Camilas, Cristianes, Adrianes, Marias, Márcias, Nomes, Rostos e Histórias de mulheres que da terra tiram sustento, que alimentam o país e incrementam a economia, ajudando a impulsionar o setor que mais cresce no mundo, o agro. São mães, filhas, esposas que com botina, chapéu e muita força de vontade, debaixo de chuva ou de sol, não arregam para a dura lida no campo e sempre com um sorriso estampado inspiram outras mulheres. Cada uma tem uma habilidade, um talento, um dono no agro e às vezes passa desapercebida e às vezes a própria mulher não dá o próprio valor que ela mesmo tem e que ela mesmo merece. A mulher no agro ela é tudo. A mulher ela é esteio, ela faz as mesmas atividades, ela tem uma cabeça produtiva e ela consegue fazer as coisas com mais foco e dedicação que muita gente. Que mulheres incríveis e eu tive a oportunidade de conversar com elas e olha só, são mulheres que realmente inspiram, você também, eu tenho certeza que você, minha amiga, você inspira alguém aí na sua família, no seu trabalho e é isso, a mulher, infelizmente, ainda, ainda não é tão reconhecida no mercado de trabalho quanto um homem se for comparar salário, cargos, enfim, a gente sabe que ainda tem muito para alcançar e para ser reconhecida, mas cada vez mais a gente se coloca nessa posição, viu, de não baixar a cabeça e de seguir em frente. Se você quer, deseja fazer parte do mundo do agro, você viu, não precisa ser dono de terra, não precisa, enfim, ser casado com alguém que é dono de terra ou ter herdado, você pode estar inserido no mercado do agro, tem tantas opções, é um moleque aí de opção, viu, e é um mercado que não para e tem muita geração de emprego, a gente sempre fala isso aqui no Agro Record e a gente já deseja, né, um feliz dia internacional para todas as mulheres e que seja um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para você, minha amiga, aí do outro lado, do outro lado. Gente, foi rápido, né, foi muito rápido, sabe por quê? Porque a gente estava em excelente companhia, você aqui com a gente, a gente com você do outro lado, muito obrigada, viu, pela companhia, o Agro Record de hoje termina por aqui, aproveita o seu domingo com a sua família, uma excelente semana para você, de boas novas e até domingo que vem. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto